Maca peruana Descrição A Maca peruana, também conhecida como Macandina ou Lepediumeieni, é uma planta nativa da região dos Andes no Peru. Ela pertence à família Brassicaceae e é cultivada principalmente por suas raízes comestíveis, que têm sido usadas há séculos como alimento e também com propósitos medicinais. A raiz da Maca peruana é rica em nutrientes essenciais, como carboidratos, proteínas, fibras, vitaminas, B1, B2, C e E, e minerais, cálcio, ferro, potássio, zinco e magnésio. Ela é conhecida por suas propriedades adaptogênicas, o que significa que ajuda o corpo a se adaptar melhor às situações de estresse físico e emocional, além de equilibrar o sistema endocrino. A Maca peruana é amplamente utilizada como suplemento alimentar, sendo comercializada em forma de pó, cápsulas ou extratos. Seu consumo é associado a diversos benefícios para a saúde, tais como aumento da energia e vitalidade, melhora da libido e função sexual, regulação do equilíbrio hormonal, alívio dos sintomas da menopausa e TPM, melhora da fertilidade e saúde reprodutiva, fortalecimento do sistema imunológico, redução do estresse e ansiedade, melhora do desempenho atlético e recuperação muscular, auxílio na regulação do açúcar no sangue e colesterol. É importante destacar que, apesar dos benefícios potenciais, a Maca peruana não é um medicamento e não deve ser usada como substituto de tratamentos médicos. Antes de iniciar qualquer suplementação, é aconselhável consultar um profissional de saúde para determinar a dosagem adequada e verificar possíveis contraindicações, especialmente para pessoas com condições médicas específicas ou mulheres grávidas e lactantes. Em resumo, a Maca peruana é uma planta valorizada por suas propriedades nutricionais e adaptogênicas, sendo utilizada como suplemento alimentar para promover a saúde hormonal, aumentar a energia e melhorar a vitalidade geral.